Olha, um homem atropelou uma mulher de 33 anos, hoje de madrugada, o caso foi em Presidente Venceslau. O detalhe dessa história toda, meu amigo, é que o suspeito é ex-marido da vítima. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato tem as informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você, já sabe o porquê ele fez isso? Olá, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo informações da polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento, viu? E é o seguinte, o carro em que ele estava, né, que ele dirigia, que atropelou aí essa mulher, também já foi identificado com placas de piqueirobi. Foi identificado horas depois aí do atropelamento, que como você disse, foi nessa madrugada. E o suspeito, né, é o ex-marido da vítima. Segundo informações da polícia, ele teria ido encontrar ela justamente aí pra discutir, pra tentar reatar essa relação, porque ele não aceitava o fim desse relacionamento, e acabaram discutindo, e ainda de acordo com o registro da ocorrência, ele pegou o carro e foi pra cima da mulher, né? Ana Paula Vieira Oliveira, de 33 anos, foi atropelada, teve ferimentos graves nas pernas, perdeu bastante sangue. Ela chegou a ser socorrida à Santa Casa de Presidente Wenceslau, mas não resistiu. O ex-marido não prestou socorro, ele fugiu do local do acidente aí, do atropelamento, mas foi identificado com a ajuda de testemunhas, porém, permanece foragido. A polícia faz buscas, principalmente em Presidente Wenceslau, mas também em toda a região, pra tentar encontrar aí esse homem, Casa Grande. É questão de tempo, apesar de Wenceslau estar próximo aí da divisa com o Mato Grosso do Sul, a polícia já identificou quem é esse suspeito, em questão de tempo faz a prisão. Obrigado pela participação, Rubens Nakato falando ao vivo, aí com essas informações pra gente no nosso SBT Interior.